SABORESSA! Voltei, senhoras e senhores! Eu tenho aqui uma caixa que chegou da Elo 7. Aqui dentro tem duas prateleiras, ou talvez dois nichos, não sei exatamente o nome. Que vão ficar aqui, bem aqui, pra colocar alguns dos consoles que a gente tem falado aqui no canal. O Pocket Go S30, o Retroid Pocket 2. Eu espero que seja fácil instalar isso aqui. Pra falar a verdade, eu nunca instalei nenhuma prateleira, nada assim. Mas se você acompanha o canal, você sabe que tudo que tá aqui ao redor de mim, e essa estrutura aqui que tá na minha frente, fui eu que montei. Eu acho que eu sou capaz. Só tava com preguiça de pedir a furadeira emprestada pro zelador do prédio, porque eu não tenho nenhuma furadeira. Que bonita, hein? Gostei. Vamos ver como que ela vai ficar aqui. Ah, na verdade ela é assim. Eu tinha pensado em colocar talvez uma aqui, ou tipo, bem encostada pra segurar, porque eu tenho medo, esses quadros tão com fita, não tão com nada mais. Então isso eu tenho medo. Eu já tinha pensado aqui, talvez uma aqui, e uma outra meio intercalada. Mais pra cá, talvez. Parece que é fácil, são dois parafusos em cada um. Os parafusos vieram aqui dentro, e também veio um pedacinho com fitinhas brancas pra tapar os furos, pra ficar bem branquinho tudo. Vai ficar legal. Bom, já que já comecei a gravar o vídeo, eu acho que o jeito é ver se eu consigo pegar essa furadeira emprestada e usar rapidão. Voltei novamente, porque passaram-se 24 horas, a portaria que tem a furadeira estava com ela indisponível ontem. Aproveitei hoje pra usar ela. Quero definir aqui o lugar. Acho que eu tenho uma lapiseira. Cadê a minha lapiseira? Tem aqui minha lapiseira, e vou tentar pontuar aqui os furinhos da partilheira, posicionar ela em algum lugar. Acho que aqui é legal. Acho que eu gosto daqui, hein? Vou pegar aqui a lapiseira. Vou fazer o seguinte, eu sei que a luz aqui é toda roxa, toda coisa é feita, mas eu vou abrir a janela pra eu ver melhor. Maluco, né? Às vezes menos luz permite que eu brinque mais com a cor da luz aqui dentro. Eu acho que é meio que isso. E esse tá retinho. Eu acho que tá. Fiz um pouquinho mais pra cima naquele lado, eu só na hora de furar vou fazer um milímetro mais pra cima naquele lado. Mas, no geral, tá meio que reto, assim. Bom, vou tentar fazer mais uma vez e realinhar aqui, ver se eu consigo. Ah, acho que é tão pouquinho que é mais fácil. Acho que é tão pouquinho que é mais fácil se eu fizer na hora de furar mesmo. Posso estar enganado e estar falando errado, mas eu acho que é isso. Vou tirar os controles que fazem mais peso. Vou fechar aqui o computador pra não cair poeira nele. Vou até colocar aqui uns paninhos do cooler dele pra não entrar poeira nesse cooler. Tem aqui minha coleção de jogos, vou tirar ela. Tem aqui minhas ferramentas que eu uso pro mod. Tá tudo guardado aqui. Vou fechar aqui de lado. Tem aqui os parafusos. E tenho as buchas. Na bucha tá escrito que o tamanho é 8. Mas o porteiro me recomendou o seguinte. Começar pela 6. Fazer o tamanho que eu acho que é. E depois passar a 8 e tentar encaixar. Ver se vai... Porque ele falou que se ficar muito largo na 8 pode ficar trouxo. E também vieram esses 4 adesivinhos pra tapar os buracos na prateleira. Pra ficar tudo bem branquinho. Bora começar. Tô com um pouco de medo. Vou tirar essa luz aqui também, que ela faz um pouquinho de peso. Saboreça! Deixa eu ver aqui mais ou menos qual é o tamanho da bucha. Agora, tentar... Deixa eu ver aqui de novo. Vai fazer esse 1mm mais pra cima. É, Lúcio. Meu cachorro tá aqui morrendo de merda. E aí, filhote? Esse aqui é o 8. Vou entrar só dois dedos. Perigo, hein? Bom, vou continuar. Essa daqui eu vou um pouco além. E aí, porra. Tchau, tchau. Cara, eu acho que ficou bem irado, hein? O que vocês estão achando? Na câmera é difícil de ver se ela tá torta ou não, porque a lente é grande, angular, e aí pode parecer meio torto o ambiente todo. Mas aqui pra mim parece que tá retinho. Eu queria ter uma bolinha, alguma coisa pra pôr ali em cima e deixar, tipo, rodar pra eu ver se ficou nivelado. Tá de boa. Tá de boas. Vamos tentar colocar o próximo, porque são dois, né? Essa eu pensei, talvez, intercalando com essa. Tipo isso. É, isso tá certinho também. Mesma coisa que o outro. Esse aqui eu tenho que fazer um milímetro mais pra cima. Vou tentar resolver na hora de furar mesmo. Já que deu certo aqui, vamos rezar pra que esse também dê certo. Como foi? Acho que foi muito mais pra cima, hein? Ai, ai, ai. Assim, aqui os parafusos claramente foram desalinhados. Mas às vezes o foro na madeira tá desalinhado. Não, mas pode tá certo. Hell yeah. Ficou irado, hein? Não ficou torto. Essa daqui eu sinto que tá um pouquinho torto. Não sei se dá pra eu testar com alguma coisa. Ah, talvez isso mesmo. Ó. Ficou. Vou tocar pra cá. E esse aqui? Esse aqui ficou perfeito. Vou tentar corrigir esse aqui, vai. Entretamos aqui. Por que não? Cara, tá um pouquinho torto. Eu não vou conseguir ficar tranquilo pra não corrigir isso. E aí? E aí? E aí? E aí? É. E aí? Para finalizar vamos só pular aqueles adesivinhos que já está muito longo esse vídeo, quero terminar isso logo, primeiro, terceiro, ah, muito grande o buraco, ah, caguei tudo, fazendo o melhor possível, tive uma ideia inclusive, ficou ali uma sobrinha, porque esse aqui eu abri e refiz, eu vou pegar o extra do adesivo aqui e for ao redor, eu acho que resolve, genius, perfeito, agora então o que eu vou fazer é colocar as coisas nessa prateleira aí né, vamos começar a usar ela, só organizar aqui as ferramentas que eu usei, ok, esses adesivinhos eu posso jogar fora, aqui voltam os controles, eu acho que esse estava aqui embaixo, e esse estava lá em cima, a câmera estava aqui, o óculos estava aqui, não sei exatamente o que e aonde, mas provavelmente minha coleção de jogos do Game Boy Color vem aqui em algum lugar, maneiro. E aí ali vem o meu Game Boy Color, aqui talvez vem a minha coleção de Nintendo DS, aqui os meus Game Boy Advance SP, okie dokie, preciso ainda aspirar tudo aqui, deixar tudo certinho, isso daqui foi um vídeo um pouquinho diferente, porque, pô, primeiro que eu estou sem meu boné, só isso já muda todo o vídeo, segundo que a luz não está roxa, porque eu deixei aqui a janela aberta, deve ter um barulhinho extra, mas foi aqui um update no cenário, inclusive se você é novo aqui no canal, se você voltar a alguns vídeos, você vai ver que o cenário vai crescendo ao redor de mim, e em alguns vídeos eu mostro esse update, por exemplo, eu mostrei colocando esses pegboards, mostrei pendurando e montando esses quadros, mostrei um monte de coisa, hoje eu fiz uma instalação de um LED aqui atrás da minha tela também, mas vocês não conseguem ver agora, talvez faça um outro vídeo sobre isso depois. Mas queria agradecer você que está assistindo aqui até o final, porque uma das minhas metas é virar um parceiro do YouTube, e você que está aqui até agora já está me ajudando muito. Muito obrigado, a gente se vê num instante. Até mais.